Vamos ver Luanda, vamos cantar, chegou, chegou Quando eu vim lá de Luanda, trouxe cuica e conguê Quem brinca em caminho de estrela, esse parque é de guiné Quando eu vim lá de Luanda, trouxe cuica e conguê Quem brinca em caminho de estrela, esse parque é de guiné Eu tenho bomba, eu tenho caixa, com quem com a vida Eu tenho rei, rainha, bonica bonita Eu tenho bomba, eu tenho caixa, com quem com a vida Eu tenho rei, rainha, bonica bonita